Isso me deixa feliz, por um lado, porque eu vejo que o povo realmente não voltou a dormir, eles estão acordados, querem se jogar pra rua, mas por outro lado me deixa preocupada e comendo, porque eu sei que outras pessoas vão perder a vida, ou vão desaparecer, ou vão ser presas injustamente, sem o devido processo legal. Isso é bizarro. Tá falando que você coloca internet pros teus avós lá, é isso? É. Eles não podem só botar internet no celular deles? É que eles não têm dinheiro, né? O problema é dinheiro, então. Mas se você tiver dinheiro, você consegue acessar a sua internet, hoje em dia, em Cuba? Tem que pagar, mas é caro. Por exemplo, você não pode pagar por um plano mensal, é por crédito. Então, outro dia eu fui colocar, faz um tempo já, mil reais, entendeu? Oito dicas de internet. Caralho! Tipo, é uma coisa absurda. Pra quem mora nos Estados Unidos é mais barato, porque em dólar e tal. Pra quem tá aqui no Brasil tem que fazer a conversão e tudo mais, mas é muito caro. Meu plano de internet aqui no Brasil é de cento e poucos reais no celular. E dá pro mês perfeitamente. Mas pro cubano, não. E a internet é muito ruim, muito ruim mesmo. Quando eu converso com minha avó, assim, por câmera, meu Deus do céu. Chegou a voltar lá? É 2G. 1G, sei lá o que. Eu acho que pelo fato de ela ter pego exílio, a família dele ter pego exílio, eles não podem voltar, né? Não pode nem voltar, né? Não, eu posso... Você pode? Assim, pelo que eu falo na internet, eu não sei se é muito seguro. Sim. Não parece ser. E eu não tenho muito interesse em voltar. Não quero. Pra quê? Sabe? Entendi. É. De alguma forma, eu tô dando meu dinheiro pra ditadura, né? Porque eu faço turismo e tudo. E eu não sei se eu me sentiria confortável voltar e ir pra Varadero, enquanto o povo tá na extrema miséria. Se liberdade, entendeu? Sendo censurado. Eu acho um pouco de hipocrisia. Quem vai pra lá, fecha os olhos pro que o povo comum passa e vai pros resorts, né? Porque o cubano não tem acesso a essas coisas. Imagino. Uma das coisas que a galera fala muito sobre Cuba é que a medicina lá é super avançada e tal. Como que foi na época que você morou lá, com seus 12 anos, quando você ficava doente? Uma das coisas que levou o povo pra rua, além da falta de liberdade, da censura, é essa questão da medicina. O coronavírus está descontrolado em Cuba. Pessoas, todo dia, até agora, morrendo, morrendo, morrendo. E eles tentam disfarçar, abafar, entendeu? Ah, não! Um caso, dois casos. Não. Realmente, tá morrendo muita gente. Outros que estão morrendo em casa, porque não podem ir pro hospital, chamam a ambulância. Tem relatos que eu também coloquei na minha rede. De uma mulher que ligou, falou assim, olha, não lembro se era irmão, marido, alguma coisa assim. Era familiar. Tá morrendo aqui em casa, tá sem ar, preciso de uma ambulância. A ambulância chegou quando ele já tava morto e demorou mais de seis horas pro carro fúnebre levar o corpo. Então, todo esse descasso. Opositor não recebe atendimento no hospital. Idosos dormindo nos corredores, no chão do hospital, porque não tem leito. Sem oxigênio. Então, tudo isso fez com que o povo se jogasse pra rua pra pedir dignidade. Porque um turista é melhor tratado do que o cubano. Tanto que tem um hospital pra cubano e tem um hospital pra turista. Entendi. E o cubano não pode ir nesse hospital pra turista. Mas se tiver dinheiro, talvez possa. Não. Não pode? Não pode? Sei lá, um inferno esse lugar, cara. É, não parece muito legal mesmo. É um inferno. Imagina, imagina. É um inferno. Imagina, tu vivendo num lugar onde tu não pode falar. Imagina eu vivendo em Cuba. Imagina, já tava morto. Já tava morto. Eu já tava morta. Com as coisas que eu falo aqui no Brasil. Não, e eu tô trabalhando agora como comentarista. Então, pra mim, é uma realização muito grande. Porque eu venho de um país onde eu tinha que reprimir todas as minhas ideias, meus pensamentos. E chegar aqui e poder trabalhar num veículo de comunicação e ter a liberdade pra expressar o que eu tô sentindo, o que eu defendo, as bandeiras que eu defendo, é uma coisa que eu nunca pensei quando saí de Cuba. Então, tá sendo uma grande realização pra mim. E estudar fora da escola lá em Cuba é uma possibilidade? Tô dizendo ler livros que a gente consegue facilmente aqui. Não, só tem livro de marxismo. É? Só tem livro marxista em Cuba. Eles fizeram questão de queimar, jogar fora todos os livros de outros assuntos. Quando o Fidel tomou poder, eles jogaram tudo fora. Como que alguém defende isso, cara? É porque não vivem lá, nunca foram, ou se foram, eles foram pra parte dos turistas. E o marketing, né, em cima da Revolução Cubana é muito grande. Entendi. Eles vendem uma realidade completamente diferente da realidade do cubano, da que nasceu, vive lá. Eu já escutei de um amigo meu que veio aqui, inclusive, o Rafael, falando sobre uns caras do Instituto Mises, talvez, que tem uma biblioteca descentralizada. Eles ficam uns livros na casa de um, um bagulho assim meio, sei lá, idade média, escondido. É. Eles têm uns tráfico de livros lá. Tráfico de livros. Muitos isso eu não tava sabendo. Os traficos de livros, vários strains de livros. Agora pode ser mais fácil, né? Porque tem mais gente entrando na ilha e tudo, e eles podem entrar com esses livros. Faz muito tempo que já tem muita gente, que as pessoas estão podendo entrar. Foi desde que cortou mais médicos, essas coisas? Foi, foi. Aí a Argentina faliu, a Venezuela também acabou o petróleo, acabou o dinheiro. Foi nessa época, assim. Foi em 2014. Entendi. Uma coisa assim. Mas quando eu tava em Cuba, não era assim. Era bem fechado. Mas é porque aí tinham os amiguinhos que financiavam, né? E como é que foi pra tu ir parar na... Porque assim, você ficou famosa com 16 anos, falando as paradas que estavam rolando em Cuba, tá? E aí foi por isso que tu foi estudar Direito? Eu comecei a estudar Direito porque desde criança a minha família achou que eu ia fazer faculdade de Direito porque eu sempre tive muita opinião. Eu sempre quis opinar sobre tudo. E eu tenho muito senso de justiça. Então eu saí do ensino médio e minha primeira opção era jornalismo e depois Direito. Aí eu passei na faculdade de Direito e falei, ah, vou fazer Direito. E aí eu tô na faculdade de Direito. Mas o que eu quero seguir é carreira de comentarista mesmo. E graças a Deus já tô meio que encaminhada. É, já tá encaminhada. Tá lá no Morning Show, né? Quanto tempo você tá participando lá? Tô há um mês e pouco. E como que surgiu esse convite? Cara, começo do ano eu fui convidada pelo Emílio do Pânico, Emílio Surita, pra ser entrevistada. Nunca tinham me chamado assim na Jovem Pan. E ele se interessou muito. Ele viu vídeos no TikTok e tal e foi muito com a minha cara. Aí me chamou. Eu fui numa sexta-feira. Ele falou, olha, no almoço da sexta. Eu quero você na segunda também. Vindo no programa, eu falei, tá bom. Aí eu fui na segunda. Aí depois disso, só quando estourou o negócio de Cuba em julho, me chamaram de novo. Pode vir? Aí eu falei, olha, tô cheia de entrevistas, todo mundo querendo e tal. E me chamaram uma hora e meia antes. Eu falei, quer saber, eu vou. Porque eu sempre tive muita consideração. Eu sempre gostei muito. Já fui assessora da Via Kicis. E uma das principais metas, assim, né, nessa área que eu tava atuando, jornalista, imprensa, assessora de imprensa, era levar ela na Jovem Pan. E até então, ela não tinha dado nenhuma entrevista. E meu objetivo era levar ela. Quando eu levei, eu falei, yes, chorei, meu. E ela, calma só e tal, porque eu fiquei realmente muito emocionada. Eu sempre fui muito com a cara da Jovem Pan. Sempre foi minha meta. Eu quero Jovem Pan. E aí, quando estourou o negócio de Cuba, eu fui de novo. E aí, o Emílio falava, ô, Tutinha, contrata essa menina, ela é muito boa e tal. E aí, o Tutinha, ah, vamos ver e tal. Até que um dia, em julho mesmo, minha amiga tava num jantar comigo, um caçou de amigos e tal. Falaram, meu, manda mensagem pro cara. Falei, claro que não, gente. Que isso, não vou incomodar ele no WhatsApp mandando mensagem pedindo emprego. Aí, meu amigo, o Sandro, pegou, conseguiu o contato do Tutinha, pegou meu celular. Falou, ô, escreve isso aqui. Aí, eu mandei uma mensagem super descolada pra ele e tal. Eu sei que o seu celular é top secret e tal. Mas, eu quero uma oportunidade. Tô voltando pra Brasília. Queria saber quando que eu começo na Pan. Falei desse jeito. Pra me programar. Aí, ele respondeu. Olha, vamos ver se... Vou ver alguma coisa. Vou pensar em alguma coisa. Eu falei, olha, ela foi educada, mas eu acho que não vai rolar nada. Aí, um mês depois, menos de um mês depois, ele me manda mensagem falando. Você pode vir pra São Paulo pra gente conversar? Eu morava em Brasília até então, né? Eu passei três anos em Brasília. Falei, olha, posso? E vim pra São Paulo. Aí, ele fez a proposta. Falou, é pro Morning Show. Aí, meu filho... Era uma mistura de emoção, assim. É uma realização muito grande. Tá lá. E tá sendo muito, muito incrível. Meu, eu tô debatendo com gente de 40, 30 e poucos anos. Eu tenho 22. Então, tô aprendendo muito. E também tem um espaço onde eu posso falar sem censura. Eles realmente deixam falar à vontade. E agora, a gente vai pra TV, na quarta-feira. Valeu. Mas tu não abandonou as redes sociais também, né? Não, não. Eu continuo com o meu Instagram, meu YouTube. Continuo. Normal. E agora, na Jovem Pan também. Eles não cortaram nada. Deram liberdade total pra... E agora, na Jovem Pan também.